Olá, hoje vamos aprender como inserir o recurso arquivo. Para inserir o recurso arquivo, primeiro ativamos a edição e agora que temos o recurso, escolhemos o tópico, na seção onde o recurso será inserido, escolhemos o tópico 2, clicar no link adicionar uma atividade ao recurso, vamos escolher o recurso arquivo. Seremos direcionados para uma página para criação do novo recurso do tipo arquivo. Aqui na aba geral podemos inserir nome, descrição e selecionar o arquivo que desejamos inserir. Temos também a aba aparência, onde podemos selecionar o comportamento que o recurso terá ao ser clicado. Podemos ter algumas opções de exibição. Aqui é a parte importante. Sugerimos escolher a opção forçar download. Por quê? Não sabemos que tipo de arquivo o professor pretende inserir em sua disciplina. Então, forçar download cria uma situação comum para todos os tipos de arquivo. O arquivo será baixado pelo estudante e o estudante pode escolher como vai abri-lo. Configurações comuns permitem determinar se este recurso vai estar visível ou não neste momento. e conclusão da atividade vai permitir que a caixinha de conclusão de atividade seja exibida ou não. Repare que os estudantes podem marcar a atividade, então a caixinha vai ser exibida e não temos uma data de conclusão esperada. Poderíamos escolher entre não indicar, os estudantes podem marcar ou mostrar a atividade como concluída. Quando as condições forem satisfeitas, aí nós teremos que criar as condições. Ok? Voltando à aba geral, vamos escolher um nome para o nosso arquivo. Não vamos colocar a descrição, pois não é obrigatório. E vamos selecionar um arquivo. Adicionar arquivos, escolher um arquivo, no caso, inserir. Criar o arquivo, já está aqui. Como mencionado, forçar o download, salvar e voltar ao curso. Agora, temos o nosso novo recurso do tipo arquivo com o título Novo Recurso do Tipo Arquivo. Uma vez criado o recurso e se não há mais modificações a fazer na sala, devemos desativar a edição, clicando sobre o botão Desativar Edição, na parte superior à direita da tela. E agora podemos visualizar nosso recurso sem os botões de manipulação. Por hoje é só. Até a próxima aula. E agora podemos visualizar nosso arquivo com o título Novo Recurso do Tipo Arquivo.